Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz, nos resta o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo O hielo Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz Céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Siglos feitos Sinos trilho A infância Terço Terço Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu De me mostrar Achei Tendei você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo O hielo Vai queimar Tendei você Mas Tendei você Legenda Adriana Zanotto